Música Quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o vozinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Bangó e dos montantes de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente, má vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato E foram viajar, a Mônica explicava o predoado, coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar, porque o lindo Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão E quem irá dizer que não existe razão Agora Obrigado no意 dat cor自体 pode colocar E quem irá dizer que não existem eức Cabelar anxiousamente simbё Simply هناro E quem irá dizer que vocês feijão A galera sempre queriam esquecer Se disseram um lágrima E quem irá dizer que é mais Covid A gente vai estourar Acredita��를 diferente Legenda Adriana Zanotto